Observar um beija-flor, se alimentando é algo incrível. A forma como ele posiciona seu bico em uma flor, ou alimentador, e se mantém parado no ar, enquanto bate suas asas rapidamente nos faz pensar como a natureza é incrível. O Brasil, abriga aproximadamente 80 espécies desse animal, mas, apesar de esse parecer um número considerável, não se compara aos 120 diferentes tipos que vivem no Equador. O país oferece condições ideais para esses pássaros, que podem ser encontrados nos mais diversos locais, seja próximo às geleiras, ou nas grandes cidades. Confira no vídeo, os beija-flores mais bonitos que existe. O que está em jogo, é a beleza dos beija-flores, eu vou deixar que o vídeo e as imagens falem por si. Um abraço, e aproveite. O que está em jogo, é a beleza dos beijos? O que está em jogo, é a beleza dos beijos? Tchau, tchau. 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 Tchau.